Bom dia amigos ouvintes e internautas, é sabido que a pensão alimentícia deve ser fixada em obediência a um trinômio, possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe e proporcionalidade na fixação desses alimentos. Mas o que significa essa proporcionalidade? O pai e a mãe devem pagar a pensão alimentícia a um filho em igualdade de proporções? Não, a pensão alimentícia deve ser paga de forma proporcional à possibilidade de cada um daqueles pais. A obrigação de manutenção, sustento, educação e criação dos filhos pertence a ambos. Entretanto, cada um, cada um dos pais deve contribuir na medida de suas possibilidades. E se houver um novo casamento por parte daquela pessoa que detém a guarda do filho e em razão disso administra a pensão daquele alimentando. O fato de haver um novo casamento por parte dessa pessoa retira a obrigação daquele que paga a pensão, exonera ou diminui a obrigação? A resposta é não. E esse tipo de caso, esse tipo de situação, onde acontece um novo casamento por parte daquela pessoa que já foi casada e teve filhos e detém a guarda dos filhos não é incomum. São as chamadas famílias mosaico. Em um julgado recente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um pai que paga a pensão alimentícia em razão do novo casamento de sua ex-mulher, entendeu que não deveria mais pagar a pensão ao seu filho porque o novo marido da sua ex-mulher é um rico empresário. O Tribunal de Justiça negou o pedido a esse pai e deixou claro que a obrigação de manutenção e sustento dos filhos pertence aos pais e que o fato de a ex-mulher daquela pessoa que paga a pensão alimentícia ter contraído novas núpces não o exoneraria da sua obrigação perante o seu filho. Eu sou a Ana Zélia para o Jornal Alerta Geral.